Boa noite pra todo mundo, espero que vocês estejam bem, por aqui tudo ótimo, eu vou convidar minha amiga Paula, ver se ela já tá aqui, tá aqui já, deixa eu só explicar pra vocês que estão chegando agora, hoje a gente vai fazer uma live muito especial, muitos tinham te pedido pra eu falar sobre esse assunto e eu queria convidar, justamente me chamei a Paula da Viver Sem Trigo e ela tem um Instagram maravilhoso em que ela compartilha estratégias de como levar uma vida sem trigo, usando substituições inteligentes e coisas do tipo, e é um tema que eu gosto muito de trazer, porque é algo que eu faço na minha prática clínica, e é um tema polêmico, não, não é polêmico, já é mais que sabido, existem as pessoas que são resistentes, mas é um tema já muito claro pra nós profissionais que trabalhamos com essa forma integrativa, deixa eu chamar a Paula aqui, peraí, achei ela, cadê? Já estou aqui, nossa que linda, rolou até uma produção, olha só, claro né filho, vou falar com você, você acha que vou aparecer aqui de qualquer jeito? E eu com esses cabelo, tudo arrepiado aqui Ah, estagado, estagado Se eu mandar uma ajeitada vai ficar no mesmo nível E aí? Oi gente, oi oi todo mundo Muito bom estar aqui, faz muito tempo que a gente se encontrou, né Lu? Nossa Alguns muitos anos Nossa Alguns muitos anos E faz um tempão que a gente tá falando nisso, né, de fazer essa live juntos, de... Peraí que eu tô só arrumando aqui, pronto, eu tô chegando melhor De fazer essa live juntos Exato E enfim deu certo, né Paula? Essa correria nossa aí, a gente deu um jeito de dar certo É isso aí, é isso aí, vamos falar bastante hoje, né, eu queria falar sobre o glúten, é sempre muito importante Eu, no meu Instagram, não gosto muito de abordar o assunto, porque eu não sou especialista na área Eu sou especialista em fazer comida, né, então eu deixo essa parte pra profissionais como você E você, você sabe que eu sou só fã de carteirinha, assim Tive o prazer de dividir uma bancada com você uma vez E foi uma aula de conhecimento maravilhosa Sou fã de verdade E acho que todo mundo que tá aqui também é Você, você que é maravilhosa E eu que sou seu fã, gosto muito de você Fico de olho lá em tudo que você faz e aprendo muito E pessoal, pra quem tá chegando agora Hoje, depois eu vou fixar o comentário Porque aí as pessoas entendem o tempo inteiro A Paula, ela vai contar um pouquinho da história Só pra vocês entenderem de onde tudo começou Mas a Paula é uma grande referência no Brasil hoje Na culinária gluten-free E ela tem trazido coisas diferentes do tempo inteiro Desenvolvido receitas, desenvolvido produtos acabados E eu falo que tudo que ela faz é maravilhoso E eu repito, em casa tudo dá certo Porque às vezes a gente vê umas coisas mirabolantes Que o que a gente vai fazer em casa não dá certo de jeito nenhum É verdade E tudo que eu faço dela dá certo Ou não fica gostoso, né? Ou não fica bom Ou não fica bom É aquela coisa assim Ah, eu vou fazer um brigadeiro funcional pra você Aí você vai comendo brigadeiro E quando você come, você fala Jesus Cristo, de brigadeiro é só o formato e o granulado Porque o resto não tem nada de brigadeiro Não tem nada Passa bem longe Isso é muito ruim, né? Porque quando a gente vai fazer algo Para as pessoas que estão se iniciando nesse processo De mudança de alimentação Então a gente precisa preservar alguns sabores Que são a memória afetiva que você tem da comida Então não dá pra você chegar logo de cara E mostrar algo extremamente funcional Pra quem nunca experimentou Aquilo já vai causar uma repulsa E a pessoa nunca mais vai dar a oportunidade De experimentar outra coisa Então fica aquele estigma do sem glúten, sem leite e sem gosto Por causa disso Porque existe realmente É bom Lógico que é Tem a sua função Tem a sua função Dentro da nutrição Dentro do que você precisa Para a estratégia de dieta ou não Mas Não é pra todo mundo E às vezes Para essa introdução Você precisa começar de um jeito mais leve De um jeito mais light Para aí sim Você ir conquistando o paladar das pessoas É igual ao paladar de criança Você vai acostumando As pessoas a isso E elas vão experimentando E se adaptando A esses novos sabores Sim E é interessante que as pessoas São muito Apegadas Ao sabor São muito apegadas ao sabor São muito apegadas ao gosto E às vezes Eu falo assim Eu falo um paciente Ah, come um pão Esse pão XY aqui Que é sem glúten Faz essa receita Não sei o que Compre em tal lugar Aí o paciente vai Esperando que ele vai ter um pão Exatamente como o pão francês Isso não vai acontecer A gente pode ter similaridade Então você vai ter Uma cor, uma aroma Várias coisas parecidas Mas se a gente ficar apegado A 100% do pão francês A gente não vai comer outra coisa Exatamente Porque a gente vai comer só aquela coisa Que é conferida Pela matriz de trigo Então é muito importante A gente chamar atenção aqui Para todo mundo Que o trigo Ele é um alimento Milenar Mas que foi mudado Ao longo de décadas Ao longo de décadas O pós-guerra Foi um grande start Para essa mudança Na matriz do glúten Exatamente O pós-guerra Qual que era o intuito? A gente tem que colocar A comida na boca das pessoas Então Todas as pesquisas De biotecnologia De cruzamento Retrocruzamento Modificação genética Aconteceram de uma forma Em que o trigo Ele cada vez fosse menor De tamanho E produzisse mais E cada vez mais Sendo modificado De uma forma Como que tivesse Mais proteína Como que tivesse Uma matriz de glúten Mais forte Como que tivesse Uma concentração de gliadina Aumentada E daí por diante Então só para ficar claro Para vocês O nosso pão O pão francês É muito diferente Do pão da Santa Ceia Totalmente O pão da Santa Ceia O pão da Santa Ceia Era feito com um trigo Chamado trigo acorn Que é o trigo De uma variedade De uma matriz Branda De uma molécula pequena Então o glúten hoje Ele é uma matriz Muito enovelada Ele tem uma estrutura Quaternária Muito enrolada Muito enrolada E de muito difícil Digestão Eu brinco com o paciente Que você joga uma coisa lá E o organismo Ele se mata Para fazer a digestão Da melhor forma possível Porque ele é Extremamente enovelado A molécula hoje A massa A massa molecular Das proteínas Do glúten Hoje é muito grande Não é mais uma massa Molecular pequena Como era lá Nos primórdios Quando se tinha Quando era muito fácil De fazer a digestão E Engraçado que Todo mundo Que eu vejo Que hoje Tem uma alimentação Livre de glúten Experimentou Por conta própria Os benefícios Que essa alimentação Traz Exatamente A maioria Eu sou nutricionista Há quase 20 anos Eu me formei em 2001 Ano que vem Eu faço 20 anos Se formar E desde então Eu consumia pouco glúten Tinha aquela consciência Mas não era tanto Dez anos atrás Quando eu adoeci mesmo Quando eu tive duas doenças autoimunes E eu tinha dores 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 Eu comecei a pesquisar Tudo que pudesse Aumentar a resposta inflamatória E eu já era profissional Só que eu Muitas vezes Eu não praticava Aquilo que eu fazia Eu tinha 30 anos 29 anos na época Hoje eu tenho 40 Faz 11, 12 anos isso E nessa época Eu comecei a pesquisar Como era fazer Uma dieta anti-inflamatória Não se falava muito nisso Não se falava muito nisso E tinha uma série De pesquisadores E principalmente De profissionais Que já estavam levantando Essa hipótese Essa bandeira De que uma alimentação Livre de glúten Poderia ser uma estratégia Anti-inflamatória Muito eficiente Quando eu vi aquilo Eu não tive dúvida Eu falei Eu já estou ferrado mesmo Passo dor de novo Já estou ferrado Eu vou tentar ver Se isso aqui Vai adiantar com a coisa E tirei Tirei A primeira coisa que eu notei Foi a coisa mais incrível Eu tinha muita rigidez Quando eu acordava Muita rigidez matinal Em um mês Dois meses Com uma dieta glúten free Isenta de glúten Essa rigidez Já tinha melhorado Absurdamente Absurdamente Só que isso eu experimentei Comigo E a gente vai estudando Para não falar bobagem Para as pessoas Porque eu não posso Chegar falando coisa Na minha cabeça Então tem que estar Pautado em ciência Porque eu sou um profissional Que estou aqui Compartilhando ciência Eu não posso chegar Ah, eu acho Que é legal tirar Não A coisa não é essa Então Primeiro eu experimentei em mim E aí depois À medida que eu fui Estudando E os pacientes Foram aparecendo E me dando a oportunidade De cuidar deles A gente foi junto Eu e meus pacientes Experimentando Todas as vantagens De se fazer Uma estratégia sem glúten Que hoje eu digo a você Que fazer uma estratégia Sem glúten Não é só por causa De índice Cargo glicêmico Que a gente vai falar Daqui a pouco Mas principalmente Pelo estímulo Inflamatório E daqui a pouco Eu quero que você Conte um pouquinho Dessa história Que eu sei Que muita gente Aqui não ouviu E as proteínas De glúten A gliadina Glutenina Elas são Extremamente enoveladas E é um trabalho Digestivo muito grande E lá no intestino Começa no estômago Começa a quebrar Abrir a estrutura Quaternária Terciária E quando chega No intestino Libera alguns peptídeos O que é peptídeo? Uma molécula de proteína Grande ainda Ou mais ou menos Só que bem menor Do que a original Então é como se Tivesse toda enovelada E cada dedo Desse aqui Que vai separando Seria um peptídeo E esses peptídeos Muitos deles Têm um comportamento De estimular Alguns marcadores Inflamatórios Como o NF-KPB Que vai estimular A produção de Intereucina 6 O TNF-Alpha Que são proteínas Inflamatórias E isso Pra quem já Tem uma doença Autoimunica Naturalmente Tem tudo aquilo Exacerbado Você diariamente Jogar algo Que vai aumentar Ainda mais Não é vantajoso Então quando alguém Fala pra mim Fala assim Lu, você acha que Realmente eu preciso Tirar isso e falar Olha Eu não tenho certeza Do que vai acontecer Com você Mas eu tenho certeza De que a sua Resposta inflamatória Ela vai ser menos Estimulada Com certeza Esse é o grande Ponto Que me chama Atenção Aqui Quando eu faço As minhas estratégias Gluten-free Com os meus pacientes E comigo Já Vou complementar Já isso que eu tô falando Mas só queria Que você Contasse um pouquinho Dessa história De onde tudo isso começou Porque é algo Que eu acho Muito interessante Isso que você falou Das pessoas começarem A tirar o glúten Por conta própria Aconteceu exatamente Comigo Eu tava No processo Não foi através De nutricionista De médico Nada Eu estava num processo Que eu não tava Me sentindo bem Eu sabia que tinha Alguma coisa errada Com a minha alimentação Que era péssima Vou te contar Que eu era trash total Não cozinhava nada Vivia de comida Fast food Processada Então era terrível mesmo Eu sempre fiz Atividade física A vida inteira E não via resultados Barriga sempre estufada E aí foi quando eu conheci O livro Barriga de Trigo Comecei a ler O livro Barriga de Trigo E aí No segundo dia Eu falei A partir de hoje Não como mais nada Disso daqui Peguei tudo que eu tinha Fiz doação De tudo que eu tinha E comecei A me aventurar Na cozinha Por isso que o meu Instagram Chama viver sem trigo Porque até então Eu não sabia Se eu ia conseguir Ou não Viver sem o trigo Porque era tudo novo Pra mim Não fazia nem ideia De que tinha uma doença De que existiam pessoas Que eram Alérgicos A proteína do glúten Então Eu não Fazia ideia E eu comecei Por conta própria Fui pra cozinha Fui trabalhar As receitas Fui começar A fazer as coisas Que eu tinha vontade De comer E o mais engraçado É que eu fiquei Durante dois anos Muito firme Assim Não comia Absolutamente nada Era extremamente Rigorosa Com a minha alimentação E aí Eu tirei umas férias E eu não percebia Muito O que tinha O que tinha Acontecido Na minha saúde Porque passou a ficar Uma coisa natural A minha saúde Tava muito boa Assim Nesse tempo todo Que eu tava Sem o glúten E aí eu tirei Umas férias De 15 dias Fui pra Disney O paraíso Da tranqueira E falei Tô de férias Vou comer tudo Que eu não comi Em dois anos Você imagina, né? E aí Foi que eu descobri Que realmente Todos os meus Problemas crônicos Que eu tinha Antes Que ficaram Totalmente amenizados Durante esses Dois anos Sem glúten Por exemplo Eu tinha Dores de cabeça Diárias Diária Fiz até Exame neurológico Que eu achei Que eu tava tendo A neurisma Porque eu falei Gente, não é possível A pessoa ter dor De cabeça Todo dia Da vida Eu tinha Eu tenho Asma crônica E eu usava Aquela bombinha De aerolim Mais de 10 vezes No dia Nossa Era assim Absurdo Eu tinha Desidrose Nas mãos As mãos Ficavam assim Cheias de feridas Em carne viva E aí Tudo isso Foi melhorando Nesses dois anos Não uso Hoje em dia Bombinha de aerolim Nem tenho mais Na minha casa Dor de cabeça É muito esporádico Quando eu como Alguma coisa Que me faz mal Porque aí Já é o primeiro Sintoma É a dor de cabeça E a desidrose Quando eu fui Pra Disney Que eu fiquei 15 dias Comendo Tudo De terrível Eu voltei Eu voltei com a mão Em carne viva Eu falei Gente Meu Deus Que coisa Mais séria Que é isso Que é o glúten Então Eu tive que fazer Toda uma desintoxicação Depois desses 15 dias Pra voltar E até a minha vida Normal de novo Entendeu? Sim E é interessante Que isso eu escuto Todo santo dia Hoje Todos os pacientes Que eu escuto Eu sempre pergunto Como tá E não é uma Eu brinco Que eu não tiro Nada de ninguém Mas eu proponho Algumas mudanças Algumas substituições É lógico Eu não falo a palavra Vamos tirar isso Não Tira nada Vamos substituir Por um tempo E vamos observar Como o seu corpo Responde A gente tem que Oferecer O que o nosso corpo Pede Nosso corpo Ele pede E ele rejeita A coisa o tempo inteiro A gente não percebe A gente come alguma coisa Você tem dor epigástica Aquilo ainda não é pra gente Se eu tô sentindo Mais fadiga Mais cansaço Mais isso Mais aquilo Tem algo passando E tem algo faltando Então a gente tem que escutar O nosso corpo De uma forma Muito inteligente E a gente aprende A interpretar os sinais Que o corpo dá Aprende mesmo Depois que você passa A tomar conta da alimentação Você começa A entender Esses sintomas As coisas Que eu nunca tinha pensado Na minha vida Que podia Podia acontecer Entendeu? Sim Imagine eu Cientista Cartesiano Catedrático Ali Professor universitário Trabalhava na Universidade Federal Com aquela Falando Meu Deus Como que eu vou trabalhar isso? Será que existe Tanta comprovação científica? Será que isso não é um devaneio Da minha parte? Não sei o que Aí eu me debrucei A estudar Nossa Estudei muito 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 Esse tema Por muitos anos Por muitos anos Continuo estudando E aí que a gente vai descobrindo Que existe toda uma ciência Por trás disso E aí foi quando Foi o meu grande start Para o controle da inflamação Aí do glúten A gente vai partindo Para outros pontos Para a carga glicêmica Para aumentar Fitoquímico aqui Para diminuir Então são coisas que vão Dando o start Só que vejo que Muita gente já sabe Que seria interessante Ter uma vida Ao máximo possível Sem glúten Então se você perguntar Para mim Hoje Qual é a sua vida hoje? Eu por Eu por um ano Dois anos Eu fui muito Muito regrado Eu não cometi Um deslize No sentido de comer algo Que tivesse Faria de trigo Não 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 mesmo Fui bem Bem focado Hoje Durante a semana Aqui na minha casa Não existe farinha de trigo A gente não faz nada Com farinha de trigo Mas eu Abro uma exceção Se meu filho fala assim Pai, vamos à feira Comer um pastel? Eu vou na hora Entendeu? Eu vou lá Com um pastel Lá na feira Mas é o dia que eu Que eu peço mais atenção Aí é naquele dia Eu tenho mais rigidez O meu joelho direito Dói e esquenta É a coisa mais do que todo mundo Eu falo que é o termostato Meu joelho direito dói Aí é quando eu Aumento as doses Dos meus fitoquímicos Aí eu faço Aumentar a dose de cúrcuma Tomo mais chás Tomo mais tinturas Porque eu sei que aquilo ali Não vai me fazer bem Mas você fala Mas por que você foi comer então? Porque eu tava com vontade Porque eu tive vontade Exato Porque eu tive vontade Então hoje não tem mais essa coisa assim De me punir Ah não como é isso Que absurdo Mas assim Eu tento ao máximo Então se eu fosse fazer um pastel Na minha casa Eu ia fazer com Com a massa Sem glúten Que hoje a gente O que mais tem no mercado é isso Eu fazendo uma massa sem glúten Só que eu ia desapegar Daquele pastel da vovó Não sei o que Não sei o que É uma outra coisa Então a primeira coisa Que a gente tem que exercer Quando a gente fala Da culinária gluten free É o desapego O desapego Pra gente se surpreender Porque se a gente não desapegar A gente não se surpreende A gente fica Ai que saco Isso não é igual ao pão francês Ah isso não é igual à rosca da minha prima Ah isso não é igual ao bolachinho da minha tia Então Desapega Reseta E se abre com uma culinária nova Se abre pro novo E a gente começa A descobrir sabores novos Hoje eu fiz um pãozinho Mas eu fui tão burro Que eu fiz o pãozinho E eu coloquei Na hora que eu fui colorido Eu fiz um rios Aí eu escrevi assim Uma colher de fermento Aí eu tava conversando aqui com a Arthur Escrevi uma colher de sal Aí eu fui editar Aquela porcaria daquele rios Não dá pra editar Depois de certo tempo Sabe disso? É, eu sei Aí eu falei Saco Aí eu fui lá e apaguei Que ela trabalheira Fiz aquilo Falei apaguei meu rios Porque eu não ia deixar o negócio errado E aí na hora que eu comi Na hora que eu cortei Eu falei Gente que interessante Que a gente Adaptar o nosso paladar Pra esse tipo de coisa Eu usei farinha de amêndoas E eu tinha farinha de amêndoas Farinha de aveia Farinha de linhaça E tinha farinha de mandioca Aí o que eu fiz? Eu peguei uma colher de farinha de amêndoas Uma colher de farinha de mandioca Uma colher de sopa de chia Um pouquinho de fermento Um pouquinho Meia colher de café De fermento Um ovo de chia Igual você faz suas coisas lá Misturei Botei no microfone Porque eu tava com muita pressa Não dava tempo de forno Hoje Não tinha como Botei lá Saiu uma maravilha Dessa grossura Um pão assim Quase que eu mandei uma foto pra você Ficou lindo Fiquei super orgulhoso E eu comi Passei um pouquinho De babagamuxa De roms Que eu sempre tenho aqui em casa E comi feliz na vida Só que assim Tava gostoso? Tava muito gostoso Mas pro novo paladar Que hoje eu sou adaptado Talvez se eu comesse isso 20 anos atrás Eu ia falar assim Não gostei disso não? Não gostei disso não? Cadê o croque croque Ali do pão francês? Cadê o não sei o que? Então É algo Que a gente tem que começar Desapegando Começar limpando na gente Senão a gente não consegue Entrar no estilo de vida saudável É Eu escuto tantas pessoas Fais assim Nossa Você não tem uma dificuldade De permanecer nesse estilo De vida saudável E a maioria das vezes É por um apego Muito grande A comida E um apego E a pessoa se fecha Pro novo Sabe? Não Eu só gosto assim Eu só quero assim Então Novidade pra mim Não interessa E hoje Eu vejo Que muitos pacientes E até mesmo Pessoas da minha casa Hoje Que deixaram de ser mais resistentes Se abriram para esse paladar novo E estão experimentando assim Sabores incríveis E sempre vem com uma ideia Sempre vem com uma Com uma Com uma Com uma Com uma coisa diferente E aí eu pergunto a você Quando você vai fazer alguma coisa Você vai fazer um pão Qual que é a primeira coisa que você pensa? Você fala Quero fazer um pão Qual que é a primeira coisa que você pensa? O que você poderia falar Para todo mundo que está assistindo a gente? Fala Pense no que isso aqui vai dar certo Isso aqui vai dar errado Como que a gente pode pensar? Bom Quando Falando de panificação Que é o meu foco O meu forte E tudo mais Os pães sem glúten São totalmente diferentes Do glúten tradicional No método de fazer o pão Primeiro que no método tradicional Você tem que ir lá Sovar a massa Chegar num ponto de sova E etc Na panificação sem glúten É muito mais simples Não tem nada disso de sova Não tem absolutamente nada Só que você só vai misturar a massa E vai levar para assar Mas tem um detalhe As massas sem glúten Elas são muito mais pegajosas Tá? Por quê? Vou explicar isso O glúten Ele tem uma atração E uma atração Pela água Pela hidratação Quanto mais gordura E líquido Na receita Melhor é a trama do glúten E a gente Com as nossas farinhas A gente não tem isso Porque as nossas farinhas São diferentes E elas não conseguem absorver Esse tanto de gordura E de água Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma mistura Tem que equilibrar as farinhas Para a gente conseguir colocar Um grau adequado de água Usar alguns ingredientes Que vão ajudar A reter essa umidade Junto com as farinhas Para ajudar Numa formação De alvéolos E etc Tá? Então eu geralmente Faço assim Eu separo uma base Que são farinhas normais Tipo farinha de arroz Farinha de arroz integral E eu gosto sempre De enriquecer Com uma farinha proteica Para até a gente Balancear na questão De índice glicêmico Então eu uso lá Uma farinha de grão de bico Uma farinha de feijão branco Uma fava Ou um painço Ou um tefe Que é maravilhoso A aveia em si também Que é maravilhosa Que tem uma certa quantidade De proteína Que dá para a gente trabalhar No lugar de uma farinha de arroz Por exemplo Usar a farinha de aveia Que já existe no mercado Sem glúten Tranquilamente Para o pessoal consumir Então eu pego essa base E aí eu vou Mesclar com os amidos Aí esses amidos São a parte branca Que vão entrar Mas tem que ter Para balancear Senão a gente não vai ter Um pão leve Macio Que lembre muito Tradicional Então os amidos A gente vai entrar Para isso Então tem amido de milho Polvilho doce Fécula de batata Que a gente usa ali Para fazer essas misturinhas Agora O que vai ajudar A reter O líquido Na massa Os espessantes Que são Goma xantana Ou carboximetilcelulose Que aí já são A parte mais química Da coisa Mas também tem Uma fibra Que é muito legal De usar Principalmente Para fazer pão E pizza Que a gente usa Uma quantidade De água maior E eu estou usando Muito nos meus Ultimamente Porque eu estou fazendo Muita coisa de fermentação Natural E a umidade Que eu estou usando É bem grande Na massa Eu chego a usar 100% de umidade Para fazer um pão Às vezes até mais Então eu uso muito O psyllium Porque o psyllium Ele tem Uma capacidade De se ligar A água Muito grande Então ele ajuda A deixar O miolo Mais bonito Mais aerado Por isso Por segurar Essa água Lá Ele tem Essa afinidade Pela água Entendeu Fora que o psyllium Você sabe Você pode explicar Para o pessoal Ele é ótimo Para regular O intestino Então você usa Numa pequena quantidade Você vai usar Você vai ter Uma fonte De fibra Lá dentro De um pão Que já é Muito mais saudável Do que qualquer outro Porque você está Fazendo em casa Sem conservantes Com a quantidade mínima De gorduras E etc E ainda vai ter Essa junção De nutrientes Para te dar Saciedade E ainda Para ajudar No funcionamento Do seu intestino Então São várias coisinhas Que eu vou usando Para não ter Apenas um pão Ah É um pão francês Não É um pão francês Mas é um pão francês Que tem A sua parte Nutricional Importante Lá Preservada Ou seja São algumas Preocupações Né Paula Primeiro Fazer uma matriz Sem glúten Segundo Trabalhar A carga O índice A carga glicêmica Daquele pão E terceiro Tentar colocar Um valor nutricional Mais interessante Para aquele Para aquele pão Quando se fala Índice Carga glicêmica A Paula falou muito Eu sempre Eu gosto de usar Farinha de aveia Farinha de arroz Farinha de arroz integral Então se a gente Fizesse um pão Ou farinha de mandioca Por exemplo Se a gente fizesse Um pão Ou um bolo Com alguma dessas farinhas Só com elas O índice Carga glicêmica Seria muito alto Então talvez A quantidade Para se comer Teria que ser muito pequena Porque o índice É a quantidade De açúcar Que cai ali Na corrente sanguínea Vai estimular Insulina E todos os nossos sistemas Hormonais ali Tá? Falando de uma forma simples Mas A carga glicêmica É o índice Pela quantidade Então Muitas vezes A gente O paciente fala Eu queria fazer Alguma coisa Falando de arroz Eu falo Ok, pode fazer Mas a quantidade Que você vai comer Vai ser bem menor Bem menor Por quê? Bem menor Porque a gente Tem que estar trabalhando Uma carga glicêmica Da refeição Então vai ser um pão Com o que? Ah, um pão Com um pouquinho De De qualidade seca E E azeite Sei lá Uma coisa qualquer Então Essa refeição Eu vou tentar fazer Uma carga glicêmica De moderada Baixa Ou alta Dependendo Os propósitos Desse paciente Mas se eu quero fazer Uma carga baixa Ou moderada A quantidade que se come É muito pequena Então Essa coisa A gente sempre usar Uma farinha De índice glicêmico Baixo Ou Uma farinha De índice glicêmico Mais alto É uma combinação Muito inteligente Então se eu uso Uma de índice glicêmico Baixo Como farinha De amêndoas A farinha de macadâmia A farinha de feijão branco O TEF Eles tem a carga Eles tem o índice glicêmico A carga é o índice glicêmico Mais baixo E a farinha de arroz alto Então é esse O equilíbrio das farinhas Então É um raciocínio Muito inteligente Que a Paula tem Que eu não vou fazer Um pão por si só Porque hoje Eu conheço ela Ela vai chegar Na melhor consistência E característica Possível do pão Se ela quiser Só que hoje Isso não é Mais só Esse o indicador Então não é só Chegar nos aspectos Sensoriais Mas também nutricionais Então por isso Que muitas vezes Entra Umas farinhas Que são as ditas Farinhas caras Que as pessoas falam Ah mas essa farinha É uma farinha muito cara Essa farinha É uma farinha Não sei o que Então são farinhas Um pouco mais caras Sim Eu não digo nem cara Mas de valor agregado Não compara Não compara Com farinha de trigo É outra coisa Se nós não compamos Não Esquece isso Que são as farinhas Que tem mais proteína Que são aquelas farinhas Que vão trabalhar Mais o índice glicêmico Então quando a gente Vai fazer uma matriz A gente pensa Nessas duas farinhas E ela coloca Um terceiro ingrediente Chave Que é aquele ingrediente Que vai formar Imagina uma rede Exatamente Em cada traminha Da rede Tem que ficar A molécula de água Porque senão Aquele negócio Fica solado Fica duro Fica Não cresce Não forma alvéolo Então quando você coloca Um psílio Que foi o exemplo Que ela deu O psílio é o plantagovata Que é uma fibra solúvel Que tem uma capacidade De absorver De absorver E mais ainda Reter água Porque tem muita fibra Que absorve a água Mas não retém Não retém Você pode colocar E ela afunda Então não é qualquer coisa Que dá pra usar E o psílio Ele tem uma característica Boa De retenção De água E deixar aquela massa Com a consistência Mais adequada possível O psílio Ele tem a vantagem De não ser metabolizado E de ajudar Na modulação do bioma Só que Na nutrição Nem além nem aquém Se eu comer Sei lá Ai que delícia Então eu comer Quatro pedaços Desse pão Vou comer cinco fatias Não vai ser interessante Porque psílio demais Vai desequilibrar o bioma Exatamente Vai desequilibrar Os bacteriodetes E vai fazer Distensão abdominal Então isso é uma dúvida comum Então a gente me pergunta O psílio causa distensão? Não é o psílio Mas sim a quantidade Que você come Que você come Eu como Eu tenho psílio aqui em casa Eu faço um monte de coisa De psílio O que eu mais gosto de fazer É o que você disse Massinha de pizza Faço rapidinho É a melhor Melhor Engenharia de pizza Só que Só que eu como pouco Porque se eu Eu ultrapassar Vai 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 fazer Distensão Isso na maioria das pessoas Porque desequilibra Os bacteriodetes E os firmicutes Que são as bactérias Intestinais majoritárias Que tem que estar em equilíbrio Então começou A colocar carboidrato Ou nem que seja Fibro solúvel Esse vai desequilibrar muito Então Não é interessante Então Toda vez que a gente Vai comer Alguma coisa A gente tem Por mais saudável Que seja A gente tem que comer Com consciência Não existe algo 100% saudável Existe uma quantidade Equada Não existe nada Nem alface 100% saudável Porque se você comer Alface demais Você vai desprender Um horror Então Não existe nada Nada Porque as pessoas Às vezes falam assim Ah não Tô fazendo um pãozinho Saudável E eu vou Cair de cara Nesse pão Porque Eu tô com vontade Não O problema é outro Então a gente tem que Tratar outra coisa Outra coisa Por isso a gente Não é aquilo É a quantidade É E sabe que Você trabalha mais A parte da alimentação Mas o que eu sempre escuto Das receitas E das pessoas que fazem E se alimentam Com as receitas Que eu passo Nas aulas E etc É que elas sentem Muito mais Saciedade Muito mais Então Então Você nem consegue Comer tanto A não ser que você tenha Tipo Alguma Alguma Desordem Porque Você não consegue Você se satisfaz Muito Com pouco O que é Muito bom Pra Alimentação Entendeu Você não precisa Comer muito Você pode matar A sua vontade Só que de uma maneira Mais Equilibrada Sim Exatamente Isso Porque assim A fibra solúvel Com essa propriedade A mesma propriedade Que ela tem De expandir uma massa Ela também expande No intestino E quando existe Uma matriz Que expande No intestino Tem uma série De fatores Que vão aumentar PYY YG GLP Que são Proteínas Que vão Aumentar A saciedade Então São formas Muito interessantes De se Trazer A saciedade Tem muita gente Paula Que chega de noite Tem muita fome Aí eu faço Uma peleja Coloco lanche da tarde Faço isso Faço aquilo E tem uns Que não adianta Que a pessoa Tá lá Oito horas da noite Surtada Eu falo Então Vê o seguinte Você vai Você vai fazer uma Dá um exemplo qualquer Que eu tô fazendo Vou fazer uma sopa De legumes Vou colocar a proteína E coma Por favor Uma fatia de pão Nossa Mas vou comer pão à noite Vai te dar saciedade Então são coisas Nossa Mas você tá falando Pra comer pão de noite O que que tem? Eu tô te dando A quantidade certa Eu não tô falando Pra você comer um pão inteiro Não tô falando Pra você comer um pão Um pão É Como fala? Branco Receita inteira Uma receita inteira Mas se uma fatia Ou um pedaço Uma fatia Então são coisas assim Que você tocou Num assunto muito importante Que é saciedade E segundo Que o fator inflamatório Vai ser mais baixo Porque a gente vai se preocupar Com a composição Da receita Você tava até falando aí Da farinha de amêndoas Da farinha de castanha E etc Tem uma coisa importante No uso da farinha de castanha Ou de amêndoas Na receita Quando eu falei antes Aqui sobre o glúten Que o glúten Tem afinidade Por gordura E líquido E água As nossas farinha As nossas farinhas Não tem Então o que a gente faz A gente usa Uma fonte de gordura seca Que é pra gente ganhar Porque é necessário Essa fonte de gordura Pra receita Então a gente vai optar Por uma fonte de gordura seca Aí sim a gente consegue Uma trama E uma estrutura legal Com uma farinha de amêndoas Uma farinha de castanha De caju Pra ter esse aporte Também de gordura Sem precisar usar Muita gordura externa Como óleo Azeite Manteiga E etc Porque aí As nossas receitas Vão ficar pesadas Quando a gente pensa Na substituição Daquela receita antiga Da avó Que vai lá Um bolo Com 200 gramas De manteiga Mais duas xícaras De farinha Pro bolo Com glúten Fica incrível Se a gente colocar Duas xícaras de farinha E 200 gramas De manteiga O nosso bolo Vai fazer assim Vai lá pra baixo Porque as nossas farinhas Não conseguem absorver Esse tanto de gordura Então a gente tem É melhor você colocar Uma farinha de amêndoas Uma farinha de castanha E diminuir a quantidade De manteiga Da sua receita Que aí sim O bolo vai funcionar De um jeito bacana Vai ter uma receita boa E uma textura quase igual A tradicional Paula Só pra exemplificar Dá um exemplo Pro pessoal De gordura sica É As farinhas As oleaginosas Em si Só que assim Tem Tem uma diferença Entre elas Por exemplo A mais neutra Em questão de sabor E equilibrada Em gordura É a de amêndoas Uma coisa que eu faço Pensando nesse raciocínio Da gordura seca Que é algo também Eu leio É um critério importante De trabalho As farinhas No mercado De amêndoas Elas variam muito Em relação A quantidade De gordura Uma coisa Que eu faço Já Aboli Comprar Algumas farinhas Que eu comprava antes Então eu compro Amêndoa laminada Amêndoa laminada E coloco no processador Até ficar bem fininho E essa farinha A gente usa em casa Pra fazer algumas coisas Pelo teor de gordura Que é aumentado Tem muito mais gordura Do que outras Que às vezes tem Muita farinha Exato Então Aí essa mais equilibrada É a farinha de amêndoas Que você pode fazer Tranquilamente Aí tem a castanha de caju Que é nossa É mais acessível Financeiramente Que pode ser utilizada Tranquilamente Aí quando a gente vai Para as mais gordurosas Como nozes E castanha do Pará Aí a quantidade de gordura Que a gente vai acrescentar Na receita Por exemplo Óleo Manteiga Ou seja lá O que for Que você for usar Você vai ter que reduzir Em 20% Porque as oleaginosas Já são muito gordurosas Então você vai ter que diminuir Ainda mais A quantidade de gordura externa Entendeu? Então eu particularmente Não uso muito Pelo excesso Eu prefiro ficar Nas mais neutras Que são A de castanha de caju E a de amêndoas mesmo Sim Amendoim você usa? Então O amendoim Ele é sempre O pessoal fala muito Ah, mas e o amendoim? Pode A questão que o amendoim Ele não é tanto Da família Das oleaginosas Amendoim não é oleaginosas Amendoim é uma fava Uma leguminosa É uma leguminosa Ele é mais do feijão Que tem uma quantidade De gordura Então não funciona Ele é classificado Como leguminosa Eu perguntei de propósito Porque a gente fala O amendoim As pessoas falam Ah, amendoim Mas amendoim Não está na família Não, não faz parte Da família não Fora o sabor Que é muito Caracol Muito presente Então Para trabalhar Textura e sabor Muito próximo Tradicional Não dá para trabalhar Com amendoim Não Toda vez que eu faço Alguma coisa As pessoas me perguntam Ah, por que você não usa amendoim? Primeiro Eu não uso amendoim Por causa do gosto É muito residual Toma conta de tudo Segundo Ele não é uma oleaginosa É uma outra classificação Então tem lectina Tem alguns fatores Inclamatórios Que não me interessam muito E segundo Que ele não vai conferir As características Que uma farinha de amendoim Confere Já que a gente faz Coisa com amendoim Então não Não é uma farinha Que eu uso muito Por que eu pergunto? Porque ele é mais acessível Do que quando Comparado a oleaginosa Mas Sensorialmente Não vai ser a melhor escolha E nutricionalmente Também não Além do mais Tem muitas pessoas Que tem muita hipersensibilidade A amendoim Então é algo Que é diminuída Cada vez mais Alergênico Então Não dá Exatamente E deixa eu te perguntar Uma outra coisa aqui Paula Tem mais É uma característica também Você falou até mais cedo Trabalhar algumas gorduras E Muitas receitas Que a gente faz Gluten Free Às vezes ela tem Um pouco mais de gordura Do que A original Vamos considerar assim Às vezes não Como você deu o exemplo A do bolo da avó Que usa 200 gramas De manteiga A nossa matriz Não suporta isso Mas às vezes A gente tem que pesar Um pouquinho a mão Na gordura Para se fazer Uma emulsão Mais adequada Tipo Uma panquequinha Entendeu Que é uma outra Uma outra matriz Que a gente quer Aquela coisa mais Mais Com aquela característica Que a gordura Você tem conseguido Fazer Algumas receitas Com menos gordura E usar um pouco mais De carboidratos Com esse comportamento De fibras Com esse comportamento Sim Vou te passar Uma porcentagem Mais ou menos Porque agora Eu resolvi experimentar Também essa parte De fermentação natural Então eu estou estudando A parte de fermentação natural Sem glúten E etc Não muda muita coisa É basicamente O mesmo processo Só que ela é mais demorada A fermentação mais longa E tal Então o processo digestivo Melhora muito Mas eu criei Eu tenho algumas porcentagens Que eu trabalho Assim Cerca de Eu uso Por exemplo Nos pães Só De 5 a 10% Do peso de farinhas Então É uma quantidade Bem reduzida De gordura mesmo Sabe Então Por exemplo Tem lá 500 gramas Vou usar muito pouco De gordura Sei lá Entendeu 10 10 10 ml 30 ml 40 ml Os meus pães Nunca foram pães Que eu usei Muita gordura Geralmente eu fazia A receita Com duas colheres De sopa De azeite Sabe assim Para fazer Uma pizza grande Uma pizza De oito pedaços Sabe A quantidade É muito pouca É pequena Perto do que é O tradicional Né Bem pequeno Bem pequeno mesmo Eu não gosto De trabalhar Muito com gordura Assim não Quando eu vou Trabalhar gordura Eu geralmente Trabalho junto Com as farinhas De oleaginosas Perfeito Perfeito Porque você lembra Do início Da culinária Gluten free A quantidade De gordura Que tinha as coisas Sim Que coisa Que era uma Esquisita Que era uma gordurada Que ninguém sabia Que era Não Não precisa Não tem essa necessidade Até porque as farinhas Não absorvem Fica pesado Não tem Não tem isso Entendeu Então eu trabalho Então eu trabalho Muito pouco Muito pouca gordura Mesmo Nas receitas Já tem muita farinha Já tem muita coisa Lá Porque querendo ou não Tipo Tem a parte Low carb Eu faço a parte Low carb Eu faço a parte Cetogênica Que a gente trabalha Uma quantidade De gordura grande Mas das farinhas De oleaginosa Não tanto De gordura externa Que eu não gosto muito Tirando essa parte Eu vou trabalhando Ali sempre De acordo Com o que É o meu momento Sabe assim A gente também tem momentos Então é assim Pandemia Não sei quantos quilos Engordamos na pandemia Então vamos lá Eu estou muito focada No carboidrato Estou dando aula direto Tendo que testar receita Ontem teve panetone aqui Hoje tem panetone aqui Todo dia tem panetone Então eu tenho que dar Uma equilibrada Na minha alimentação Então eu tento Fazer algumas outras Receitas Para o Instagram Que sejam Um pouquinho mais Com menor índice De carbo Para eu poder Equilibrar A minha alimentação Então todo O meu processo Aqui Nas redes sociais É mais pela Pela minha experiência Mesmo E pelo que eu vivo Na cozinha Então E quando você faz Uma cetogênica Você usa Uma receita Para dentro Dessa cetogênica Você usa mais TCM Como gordura O que é TCM Menino Trigo que seria De cadeia média Óleo de coco Ah sim Eu uso óleo de coco Eu uso bastante Óleo de coco até Mas eu uso manteiga também Manteiga também Manteiga também Eu uso Manteiga tradicional Manteiga tradicional Eu até uso gui Mas eu Não tenho muito problema Então eu vou lá E uso a manteiga tradicional Mesmo Porque até por uma questão Financeira Que é mais barato Se bem que eu faço Manteiga em casa Mas é que eu não tenho Muito tempo De ficar fazendo também Muita coisa Então Eu uso Agui Eu uso óleo de coco Eu uso a manteiga normal Mas as manteigas E essa Essa parte de manteiga Eu uso mais Para bases Tortinhas Sabe? Coisas muito Específicas Por exemplo Uma tartelete Que eu quero fazer Uma massa de empadão Que aí são Massas Amanteigadas Eu utilizo a manteiga Fora isso É óleo de coco Normal Para tudo É bolo É pão Azeite É o que eu utilizo No dia a dia Boa Ótimo Excelente E deixa eu te perguntar Uma coisa Bolos Quando você faz bolos Qual a sua farinha Preferencial? Então Para bolo Eu já pego Uma base Meio branca mesmo Tá? Porque Se não Fica com muito sabor Residual E o bolo As pessoas Querem o bolo Com gosto de bolo De vó Então Eu Paula Eu não entro Com as farinhas Funcionais Para um bolo O que daria Tranquilamente Para fazer Dependendo da pessoa Que você fosse servir Mas quando você vai servir Alguém Que está ali Experimentando Pela primeira vez O ideal É que ele tenha Um sabor Muito mais próximo Do tradicional Então eu uso Farinha branca mesmo Farinha de arroz Polvilho Fécula de batata E eu entro Por uma questão Das gorduras Eu entro Com um pouco De óleo E um pouco De farinha De amêndoas Tá Porque aí Eu consigo Equilibrar A gordura Bem Da massa De bolo Mas eu não faço Bolo Assim Com No máximo Vai Uma farinha De aveia Entra No meu bolo Agora Mais que isso As farinhas Ou um tefe O tefe É maravilhoso Eu sou apaixonada Pelo tefe Amo Só que é difícil De encontrar aqui Né Então E é bem mais caro Bem mais caro Bem mais caro Quando Tipo Meu pai vai pra fora Eu peço pra ele trazer Pra mim Traz de quilo Aí eu consigo usar Mas quando não Eu vou Pra as farinhas Normais mesmo Pras brancas E E pronto Sim Ótimo É Eu gosto muito De usar Pra bolo Farinha de De aveia Que é uma farinha Que dá uma característica Incrível E põe um pouco De farinha de amêndoa Mas O melhor Bolo Eu consigo fazer Com farinha de arroz E farinha de De aveia Não vou Não vou Não vou mentir pra você Fica a consistência Mais uniforme Eu tenho um bolo Maravilhoso Que é com farinha de amêndoas Que eu já postei mil vezes Aqui no Instagram Que é farinha de amêndoas E farinha de aveia Sim Mas eu já fiz ele Sem a farinha de amêndoas Só com farinha de arroz Ficou muito incrível Então Que era aquele bolo Que a gente quando Quer surpreender Sabe Falar Ah, é ser gluten free É o que É o que surpreende Que tem uma Caracidade Uma característica Sessorial Incrível É Falando em bolo A farinha de mandioca É excelente Pra fazer bolo Eu esqueci de falar Da farinha de mandioca Né Que ela é muito boa Ela combina muito bem Com a farinha de oleaginosa Com amêndoas Fica incrível Então a textura Fica muito boa Eu gosto muito de trabalhar Com a farinha de mandioca E com a junção De farinha de amêndoas E a aveia também Que eu sou fã Eu também Fissurada Eu uso sempre Eu acho a de mandioca Ainda melhor Do que a de arroz E a de aveia É a que dá uma característica Pra bolo Estou vendo? Pra bolo Exato Pra bolo Pra brownie Principalmente Fica A textura Que você fala É muito igual A textura do glúten Assim Pra bolo É impressionante Muito 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 maravilhoso E Eu gosto de Só que assim É importante pessoal Farinha de 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 mandioca É farinha Farinha Tá? Então cuidado Não é só comer farinha de mandioca Que não é aquelas farinhas De fazer farofa não Tá? Farinha Para preparar Para bolo Eu sempre falo isso Gente Não é farinha de farofa não Pelo amor de Deus Não é farinha de farofa não Você tem um curso, né Paula? Em que você ensina bastante essas coisas, né? É Eu tenho cursos vários online Agora, né? Que a pandemia Estou aberto As pessoas conseguem se inscrever? Sim Esse sábado eu tenho até uma aula ao vivo Que eu faço uma aula todo mês Da minha casa É, equipe de televisão mesmo É, aula inteira aqui São quatro câmeras Uma equipe aqui editando todos os momentos Para pegar todos os ângulos da minha cozinha Como se as pessoas estivessem aqui mesmo A aula é num grupo fechado no Facebook, né? A transmissão é feita por lá As pessoas continuam dentro do grupo Após a aula Para mostrar o que elas fazem Tem uma troca entre nós Sobre algumas Ah, o meu não deu certo O que eu faço aqui? Então eu estou dentro do grupo Para ajudar nesse processo Então a aula agora desse sábado Vai ser uma aula de panetone E de rabanadas Com fermentação natural Sem glúten Vai ser às 15 horas Você se inscreve lá na bio do meu Instagram Tá lá É só ir lá no Viver Sem Trigo Arroba Viver Sem Trigo Vai lá no Linktree Lá na bio Que tem tudo lá Eles conseguem se inscrever Tem tudo lá E todo mês tem uma aula nova Com receita nova E essa aula ao vivo Assim virou o meu xodó Porque realmente a gente pega Todos os detalhes possíveis Para que a pessoa veja Que tem coisas que é muito visual Não adianta Eu estou aqui batendo um pão Na minha batedeira Eu falo assim Gente, olha A hora que essa massa escorrer para o bowl É o momento certo Vou colocando a água e tal E aí a gente pega esse momento Da água, da massa escorrendo para o bowl Então isso faz muita diferença mesmo O grupo está lotado lá Tem umas 400 pessoas lá dentro da aula Que legal E é muito bacana Estou adorando fazer assim É muito incrível Eu também adoro fazer esses cursos online Muito bom Ó E já aviso Que agora eu vou montar um estúdio meu Que vocês sabem que eu tenho canal no YouTube também Só que está meio parado por enquanto Eu estou montando um estúdio aqui do lado da minha casa Um estúdio de gravação Para o YouTube Para as minhas aulas online Para as minhas aulas presenciais também E quando ficar pronto Quero você lá fazendo coisas Mas com certeza Já está aceito o convite Já está aceito E eu quero você aqui também No meu estúdio gravando comigo Você vai fazer A gente vai fazer um bolo Um pão E um brownie Falo Fechado Foi bom demais Deixa eu só abrir aqui Cinco minutinhos para ver Eita, peraí Eu tiro porque às vezes a gente fica Um pouco desconcentrado Mas primeiro vou te agradecer aqui Enquanto eles escrevem aí Já abriu os comentários Obrigado Paula Por sempre você ser tão generosa Assim com todo mundo Comigo Todo mundo que está aqui Compartilhando E espero que as pessoas tenham gostado E que aproveitem Deixa eu ver o que tem de pergunta Obrigada Lu Obrigada demais pelo convite Você sabe que eu sou sua fã Que eu adoro o seu trabalho Tudo que você faz Só queria ter um pouquinho Da tua disciplina Para fazer as coisas Faz uma hora Eu consigo Ah minha filha Vou te falar uma coisa Com duas autoimunas nas costas Não tem disciplina Não é uma opção Não Eu sei Eu tenho uma carga genética Que não é muito favorável Então eu tenho que me cuidar Mas olha Alguém me perguntou Perguntou aqui Sobre o TEF Lu O que é o TEF Tá Então eu vou responder O TEF é um grão Originário lá da Etiópia E ele é um dos grãos Mais proteicos do mundo É comparado com Como se fosse a quinoa Lá na África Ele é até usado Como fonte proteica Para os corredores E etc É porque Por causa da fome e tal Eles tem muito acesso aos grãos Então ele é mais utilizado Na parte nutricional Um grão incrível De sabor Extremamente adocicado Neutro E tem lá cerca Das suas 13 gramas De proteínas Que é bem bom Isso Exatamente Exatamente E a gente acha Que no Brasil Em lojas de produtos naturais É Vende Eu compro um de caixinha Que vende sei lá 250 gramas É bem pouco Sim E igual a Paula falou É um pouco mais caro É um pouco mais caro Então a gente usa mais Com parcimônia Senão as receitas Ficam meio caras E aí começa a ficar Muito inviável Porque aí é uma coisa Tem uma pergunta aqui Interessante Trigo sarraceno É indicado para pães e bolos? Então O trigo sarraceno Apesar do nome Ele é indicado sim Ele é mais da família Da farinha de arroz Tá? Então você pode usar Apesar dele ter um sabor Já bem Mais característico Bem mais forte E presente Tá? Ele não é de um sabor neutro Mas ele é muito bom também Isso Boa Qual a melhor farinha Para pizza? Eu uso na minha pizza Que vai batata doce Farinha de arroz E polvilho doce E linhaça Só Tá Farinha de coco é boa? Sensorialmente? Hum Ai gente Olha Vocês não podem perguntar Isso aqui No negócio do Nutri Eu particularmente Eu sou muito sincera Eu odeio farinha de coco Estamos esperando a resposta Eu odeio Tudo que eu já fiz até hoje Ficou horrível Já testei importada Nacional Tudo quanto é jeito Farinha de coco Ela é mais uma fibra Então se você vai usar Ela é pesada demais Ela suga todo o líquido Da receita Não rola É uma farinha mais pesada Dá para usar? Dá Mas a farinha de coco Ela é sempre usada Em composições Entendeu? Nas panquequinhas Com massa mais doce Dá para fazer Sim Em pouquinha a quantidade É Agora quando você vai fazer Um bolo Um pão Não dá muito certo mesmo não Não dá muito certo Não dá mesmo não Ô Luciano Você usa farinha de coco Estão perguntando aqui Eu Então Vamos lá Luciano Bruno Eu Tanto é que vocês me vêm Colocando muito Eu uso para fazer Algumas panquequinhas Eu faço uma panqueca Que vai Ovo, farinha de coco Canela e cacau Canela e cacau Me mistura os dois Canela e cacau Depois joga uma amêndoa Laminada assim por cima E um pouquinho assim De néctar de coco Então nessa panquequinha Eu uso farinha de coco Que fica bom Agora para bolo Não uso muito Porque fica muito pesada E fica tudo com gosto de coco Então eu prefiro usar de amêndoa Que é aquela que vocês veem Que eu uso E fizeram a pergunta interessante Se é amêndoa oxida Amêndoa oxida demais Muito Por isso que eu gosto De comprar amêndoa laminada Triturar o que eu vou usar Triturou o que eu vou usar E já uso Se caso sobrou Sei lá Uns 100, 200 gramas Farinha de amêndoa é muito cara Não pode jogar fora Aí eu vou Coloco em um vínculo fechado E boto na geladeira Para usar durante a semana também Exato É uma pergunta interessante aqui Para nós dois E o fubá Então Eu uso esporadicamente Quase nunca Eu não uso nunca Porque ele é muito sequinho também Não dá muito certo Dá para não estar certo Fazer pôr de fubá Mas Também não uso muito não Mas E não agrega muito também Eu acho que o negócio meio Sabe Assovio Não tem nada Não tem gosto de nada Não tem E eu acho que nutricionalmente Também não contribui a muita coisa Então É É meio fraquinho ele Eu tenho um pão de milho Um pão de milho que vai fubá Que é muito maravilhoso Já postei no Instagram Mas Mas vai um pouco só, né? É Vai tipo 150 gramas 100 gramas Alguma coisa assim Tá Para fazer broinha é bom, né? Deixa eu te falar uma coisa Outra coisa interessante aqui também E o polvilho? Polvilho eu uso muito Polvilho para fazer pão Aquela liga do pão de queijo A gente precisa de cola Sem glúten, né? Precisamos de cola Então Polvilho para ter aquela liga Do pão de queijo É excelente para panificação Uso demais Boa Amaranto Amaranto dá para usar também Gente Amaranto vocês podem comprar O amaranto em flocos E triturar Igual tritura Aveia Aveia também Eu não compro farinha de aveia não Eu compro aveia em flocos E trituro E uso na hora Fica O valor adicionar muito melhor Porque a farinha é muito refinada Demais Não sobra nada Então As coisas do amaranto E o painso Que a gente não falou Que o painso É aquele grãozinho De passarinho Que o passarinho come O povo das antigas conhece Só que a gente compra O grãozinho Sem a casca Porque o painso É micro Não dá para ficar descascando E o painso É um dos poucos grãos Do mundo Que tem o poder De alcalinizar o organismo Então ele é Excelente Assim Para usar Na culinagem Uma vez Eu atendi um Senhor E aí eu coloquei Para ele Estava explicando Para ele Falei lá Coloquei painso Para ele fazer Ele falou assim Pelo amor de Deus Não é possível agora Eu vou comer comida Passarinho Eu comprava painso Para dar para os nossos passarinhos Você está mandando No começo Fazia um anguzinho De painso Para dar para os passarinhos Sim, sim Era exatamente isso Para dar para o cachorro Então o que a gente O painso É uma farinha Muito interessante É uma Outra pergunta Aqui interessante O cuscuz O que é que tem O cuscuz? Se você usa Para alguma coisa Para fazer Para preparação De alguma coisa Não E olha que minha família É nordestina Mas eu não uso não Não uso não Cuscuz Não faz parte Muito do meu dia a dia Não Fécula Estão perguntando De fécula de araruta Fécula de araruta É uma Principalmente Para Para ajudar Dar um pouquinho mais De força Para a matriz É Mas tem outras coisas melhores A araruta Ela está entre O polvilho E o amido Ela não tem aquela Força do polvilho De cola Mas ela tem um pouquinho Então pode usar Só é mais difícil De achar também Mas melhor usar o polvilho Mais fácil de achar Mais fácil Mais barato Isso Boa Eu acho que é isso Acho que a gente falou de tudo Farinha de sorgo Estão perguntando Da farinha de sorgo 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 Sim, sim, sim O sorgo é muito parecido Com o milho Então Tipo Fubá Eu uso muito pouco também Eu não uso muito não Tá? E ele também tem um sabor Bem forte Então Tudo que tem um sabor Muito forte Eu não gosto muito De usar não Uma dica Que eu dou sempre Para 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 os meus alunos É com relação A farinha de grão de bico Que é uma farinha Quando a gente quer Muita proteína Na receita A gente quer Deixar uma receita Mais proteica De questão De elasticidade E etc Eu uso a farinha De grão de bico Só que eu uso Ela misturada Com a farinha De feijão branco Eu uso na mesma proporção 50-50 Porque a farinha De feijão branco Ela neutraliza O sabor forte Da farinha De grão de bico Que é bem presente Bem marcante Então quando você usa As duas juntas Eu não sei Qual é a química Que existe Nessas duas juntas Que a hora Que elas estão juntas Na receita A receita fica incrível Eu juro que eu não sei Porque eu não entendo disso Não entendo É que as duas Tem muita Então vou explicar Agora quimicamente É que elas tem Muita hidroxila livre Então elas formam Muita ponte de hidrogênio Elas tem muita tração Ponte de hidrogênio E a tração eletrostática Elas tem muita tração Só que para isso Tem que ter água Senão isso não acontece Sim Não, e aí elas funcionam assim Eu já testei Nas minhas receitas Eu sou a maluca do teste Eu saio testando Com uma farinha Com outra farinha Que não sei o que Aí eu sei qual a textura Por exemplo Eu vou fazer o meu pão francês lá Eu uso farinha de grão de bico Com feijão branco No meu pão francês Eu já fiz ele Só com grão de bico Não fica igual Já fiz ele Só com feijão branco Não fica igual Então Eu sei A junção das duas E eu tive essa ideia De misturar as duas Porque tem uma farinha americana Da Bob's Red Mills lá fora Que chama Garbanzo & Fava Nossa Eu tenho ela aqui Eu tenho ela aqui Maravilhosa Maravilhosa Então veio para o Brasil Uma época Saiu do Brasil Então quando eu ia para fora Eu trazia na mala Aquelas coisas Contrabando de farinha E aí Nossa eu também Aquela de garbanzo Que a gente comprava Ela está falando Maravilhosa E aí eu falei Gente Já que eu não acho Aqui eu vou juntar O feijão branco Para ver se dá A mesma característica E a Fava É um tipo de feijão Também Também Então eu comecei A juntar as duas E ó Perfeito Dá para trabalhar Tranquilamente E tem muita coisa Que dá errado Né Paula Porque as vezes as pessoas Falam Ah mas deu errado Não desiste não Mas tem muita coisa Que dá errado Ih gente Que eu jogo coisa fora Aqui nessa cozinha De pão duro demais De negócio que não cresce Que afunda Que tem muita coisa Que dá errado Que vira um horror Que você come Que você fala Jesus Cristo Como é que eu como isso? Tem gente Ó Eu comecei meu Instagram Lá em 2013 Né Com o Viver Sem Trigo A primeira receita Do meu Instagram Foi toda pro lixo É Porque ficou muito horrível Era uma panqueca De farinha De linhaça Só linhaça Ficou Trash Mas aí assim Você vai aprendendo Com o tempo Vai se familiarizando Mais com os ingredientes E aí os erros Vão ficando mais difíceis Né Mas precisa Precisa ir pra cozinha E testar mesmo Não tem jeito É isso aí Perguntaram se eu sou química Eu não sou química não Sou nutricionista Mas eu estudei química No mestrado Doutorado Eu já fui professor De química orgânica Pra vocês terem ideia Então por lixo Esse Luciano Bruno Ele é professor de tudo Gente O bicho sabe tudo Ele vai atrás de tudo Não Mas eu dei aula Três anos De química orgânica Imagina só E eu adorava isso Aí eu fico lembrando Das estruturas Aí joga pra comida Que joga pra isso Aí vira que é a confusão Bom Gente Eu amei essa live Eu ficaria aqui até Até de madrugada Mas Eu também Eu sou da turma Que dorme nove horas Entendeu? Então já Já começa Baixa a bola E Mas Agradeço Muito de novo Você Paulo Muito obrigado Essa live vai ficar gravada Vai lá pro Onde fica mesmo? No Instagram? Onde fica mesmo? No IGTV Vai lá pro IGTV E depois vai pro YouTube Vai pro YouTube também, né? E vai pro YouTube também, viu? Oba Quando eu tiver no YouTube Eu vou repostar lá no meu Isso Isso Um beijo, Paula Beijo Muito obrigada Obrigada demais Até a próxima live A gente faz outra Nós vamos fazer uma live Depois junto Ao vivo aí Ensinando um pouco Misturando um monte de coisa Fazendo comida Pro povo participar com a gente aí Pode deixar Beijo grande pra todo mundo Obrigado, viu, gente? Vocês estarem aqui com a gente Foi incrível Tô super feliz com essa live Beijo Beijo pra todo mundo Tchau, tchau Tchau, tchau Nossa, mudou aqui Onde que eu encerro agora, Paula? Mudou tudo o trem aqui, gente? Eu não sei também Bom Eu vou dar um jeito aqui